Fala galera! Mais uma! Dessa vez está o Sr. Alisson, não sei por que ele adotou esse nome, Frankenstein e o tio Zalt está ali completando as viagens dele para poder chegar aqui também no online. Então agora vamos fazer mais uma pequena viagem aqui e vamos embora. Para Los Angeles. Vamos nessa? É? Está quebrando a caixa de macia? Eu? Estou. Vai estar com uns 30% só nas marchas lá. Esqueci o nome. De tanto que estou me embolando aqui. Às vezes eu vou trocar de sexta para sétima, mas mudo para décima terceira. Achei, estava procurando. Eu acho que estou com a seta ligada aqui. Ae pessoal, para quem quer ouvir uma rádio da sofrência, é só acessar a ITSFS rádio, hein? Espera, vamos ter que se colocar nessa rádio? É verdade, hein? Como é? Como é que é? Ah, é, ponto, botou uma, botou. Fez uma rádio para o jogo. Não conheço. A rádio da ITSFS. Tem que fazer? Não soltava em teu caminhão aí, viu? Escutaram minha tosse ou não? Não. Sim. Coloquei longe ainda. Ô, Frank Stein, tira o pé, moço. Eu estou aqui atrás ainda. Alguém tem que amostecer? Não, ainda não. Oi? É, eu não sabia que tinha que rodar duas horas no American Truck para funcionar online, não, velho? Então, tinha esse, tinha, tinha isso aí. Tinha que rodar essas... Pode acelerar, Frank Stein, que eu estou chegando perto agora. Ah, entendi. Eu vou rodar aqui amanhã para fazer essa parada aqui. Você rodou? Eu rodei. Offline eu rodei 10 horas. Rolou. 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 Eu não rodei tudo isso, não. Rodei o suficiente. Caramba, o Caminho morreu. Eita. Tanto que eu consegui... O Caminho morreu na sua... Consegui colocar uns acessórios muito caro agora. Foi dois farolzinhos na frente. Dois farol, não. Dois... Caramba, fugiu o nome. Ainda bem que eu não estou gravando. Retrovisor na frente. E as plaquinhas no vidro ali, ó. Para escrever o meu nome, né? Boa, jogou um pouco aqui. Achei, não tinha que entrar na direita, não? Gastei uma grana. A direita, vamos lá. Depois que faz isso aí, pessoal, na... Online? É. É. Beleza. Caminho que está certo. Vou rodar aqui, então. Beleza. Para mim tem que ir lá na direita. Para mim tem que ir lá na direita. Amanhã chama, hein? A boa faz a direita. A boa faz a direita. Volta. Cuidado aí. Olha os helicópteros passando. Hoje eu estava andando, tem os helicópteros que passam fazendo manobra, né? Tem os helicópteros aí. Toda noite, eu não quis enxergar muita coisa. Helicóptero, avião, sei lá. Rapaz, o caminhão não está passando de 70. Jogue esse caminhão no lixo, mano. Você está com limitador, não? Doa. Não. Está com quantas toneladas? 17 só. Ah, por isso. Só. Estou com 18. Ponto com. Eu posso colar o profile do... Do volante nesse jogo aqui? Cara, não sei, hein? Eu não... Eu configurei ele do zero, sim. Ah, era para entrar aqui. Eu também. Configurei de zero. Mas acho que dá, sim. Ih, está pronto, velho. Vou testar aqui. Se não me engano, não dá. Vou pegar o profile do YouTube. Vou jogar lá dentro. Oi. Eita, a viga ali. Fala e fui direto. Vixe, tem uma viga boa ali para você parar, hein? É. Tu vira um pouquinho do caminhão, ele já vira um monte. Porcaria, levei mais uma multa. Já é a segunda multa em uma viagem. Olha lá, o botão. Expresso ETS-2 aqui, do outro lado da pista. Ah, não. Está lá em cima da ponte. Olha o tato do caminhão. O incrível da polícia nesse jogo é que ela brota do chão. Eu desativei. Ah, vem. Vem do nada. Antes de ficar fácil do profile desse ATS, é ATS-NP? Não é dentro dos documentos? America Truck. Estou vendo aqui. Estou vendo que o profile deve ir aqui embaixo. Pelo amor de Deus. Está chegando do teu lado aí, o... Frankenstein. Agora é o terror do America Truck. É. De novo. Por que você está dando certo aí? Eu... Eu subi, queridinho. Subi? Por que subi? Subi? Não, para mim é reto. Então vou continuar reto. Não, vou subir, ué. Não sei onde você vai. Onde você vai? Onde você vai? Você vai entregar aqui? É. Ah, é? E é Los Angeles. Ah, não. Minha entrega lá na frente. Então vou seguir na minha entrega. Ah, estou na principal. Ah, estou na principal. Só te contar. A minha entrega era 150km atrás. Mas como assim? É sério? 150km atrás eu tinha que entrar. Tem DLC também para comprar do America Truck? Ainda não. Ah, beleza. Não vai ter por um bom tempo. Porque uns mapas aí eles vão lançar de graça. E caminhão vai ser de graça também. Será que eles vovos vão lançar lá? Já só andar de afagar. É, para mim daria aqui o negócio. Não está não, rapaz. Ai, estou na espada da frente. Do caminhão. Caramba, moleque. Tem que andar 150km agora. Ao contrário. Mas como? Você pegou carga para onde? A Los Angeles. Só que é uma empresa bem fora. Você está chegando ao seu destino. Eita. Só que no caminho que a gente veio. Tinha uma entrada. Lá atrás que eu falei. Não era para ter enrolado ali, não? Lembra? Se eu tivesse enrolado ali, ia para te entregar. Há muito tempo. Suspeito que tem que combinar mais essas rotas aí. Entreguei. Pegar uma difícil aqui para ganhar um XP. Ah, eu sempre pego difícil. Pô, ninguém dá passagem mesmo. Brincadeira, hein? 110 minutos. Na viagem que eu estou aqui, onde eu estou aqui não tem ninguém. Vai dar passagem, meu filho. Brincadeira, viu? É, vai dar para fazer uma manobra aqui. Depois eu entrei. É, não está tão difícil assim, não. Um cara aqui na frente. Passar ele, caminhãozinho a ele. Ô, quem está batendo aqui? Nossa, mano. O cara do nada aqui jogou para apostar mesmo. Sem pisca nem nada? É. O cara está tipo normal, não é mesmo que puxou. Puxou estilo é... Carro de drogas. É, tem que configurar para mim mesmo aqui, cara. Polão, estudo, velho. Nossa, mano. Meu Deus. Vou ganhar 90 de XP mole mole aqui agora. Tem umas empresas que tu ganha bem facilzinho, né? Achei que ia ser difícil, mas não vai ser, não. Ah, a gente parou de jogar, ponto ficou treinando, ó. Aí, ó. Não sei não, mas se o ponto for fazer a... Aquela prova lá que estão nos dizendo, lá da carteira... Vai fazer um sucesso. É, se tiver a mesma coisa que antes... Se tiver uma coisa que antes, vai passar lá. É? É. 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 A CIDADE NO BRASIL